Gente, tá chovendo pra caraca, olha o relopiano E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxos, tá? Solta a batida, vai, 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 vai Solta a batida, vai, 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 vai Hoje tá chovendo forte, tá a terra ela pegando Hoje tá chovendo forte, tá a terra ela pegando Ela tá nem aí, tá rebolando pros malandro Ela tá nem aí, tá rebolando pros malandro Hoje tá chovendo forte, tá a terra ela pegando Hoje tá chovendo forte, tá a terra ela pegando Ela tá nem aí, tá rebolando pros malandro Ela tá nem aí, tá rebolando pros malandro Ela é Maria Baile, já chegou toda molhada Vai chacoalha raba, vai chacoalha raba Vai chacoalha, chacoalha raba Ela é Maria Baile, já chegou toda molhada Vai chacoalha raba, vai chacoalha raba Não era essa melodia que você fez Vai chacoalha raba, vai chacoalha raba Vai chacoalha, chacoalha raba Ela começou a dançar e o vestido a subir Tá todo mundo olhando e ela tá nem aí Ela começou a dançar e o vestido a subir Tá todo mundo olhando e ela tá nem aí Vai tá chovendo pra caraca! Vai chacoalha raba, chacoalha raba, chacoalha raba Solta batida, vai! 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 Solta batida! Vai! 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 Hoje tá chovendo forte, tá a terra ela pegando Ela tá nem aí, tá rebolando pros malandro Hoje tá chovendo forte, tá a terra ela pegando Ela tá nem aí, tá rebolando pros malandro Ela é Maria Baile, já chegou toda molhada Vai chacoalha a raba, vai chacoalha a raba Vai chacoalha, vai chacoalha a raba Ela é Maria Baile, já chegou toda molhada Vai chacoalha a raba, vai chacoalha a raba Não era essa melodia que você fez? Vai chacoalha, vai chacoalha a raba Vai chacoalhar, vai chacoalhar, vai chacoalhar, chacoalhar Ela começou a dançar e o vestido a subir Ela começou a dançar e o vestido a subir Tá todo mundo olhando e ela tá nem aí Tá todo mundo olhando e ela tá nem aí Ela começou a dançar e o vestido a subir Ela começou a dançar e o vestido a subir Tá todo mundo olhando e ela tá nem aí Tá todo mundo olhando e ela tá nem aí E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?